Olá amigos, aqui quem está falando é o Paulo Nifosa e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas. Então, bora para o vídeo! Hoje eu vou falar nada mais, nada menos do que esse jogo da Tramontina. Esse aqui é um jogo bastante interessante, eu não sei se vocês estão enxergando aí, mas esse é um jogo linha doméstica 30 peças. Só que, o que que acontece? Esse aqui eu estou levando como manutenção, como a maleta principal de manutenção, dependendo da manutenção, o que que vai ser aqui, o que que está acontecendo. Bom, geralmente, volta e meia, eu me deparo com manutenções em porta, instalações de porta, de dois, três jeitos, tanto porta de metal, de alumínio, de madeira. E, depende bem se é uma porta pivotante ou até mesmo de correr, então temos diversos pontos, né? Até mesmo portões, temos diversos pontos. Eu já mostro uma manutenção, como que se faz uma restauração no portão que esteja agarrando e em portas também. Portas, essas de entrada ou até mesmo de divisa de cômodos. Um espaço interessante, mas o que que não quer calar quando a gente fala em portas de correr? Eu já tenho um vídeo mostrando como que se faz a manutenção em portas de correr, de guarda-roupas, de armários, etc. E tanto quanto portas de vidro. E aí que entra essa belezoca aqui. Eu tenho um vídeo de como instalar porta de correr também, muito interessante para quem não tem o conhecimento e quer me aprofundar nesse universo, tá? Lembrando bem que eu mostro desde o detalhe até o último ponto. Até mesmo utilizando formão e martelo para fazer a instalação de um serviço da onde você não precisa de uma utopia, mas se você tiver uma utopia, vai auxiliar. Mas dá para fazer com formão e martelo muita coisa boa se você não tem o dinheiro para poder comprar essas ferramentas não sendo um profissional. Então é bastante interessante. Então eu faço ali no cru, no manual, utilizando poucas ferramentas eu consigo instalar tanto portas convencionais, que se utilizam dobradiças, até mesmo porta de correr. Mostra ali bastante tranquilo e é legal. Bom, mas já que estamos falando de porta de correr, de vidro, eu já tenho um vídeo focado sobre isso, mas por que? Então vamos falar sobre essa maleta, que já é a quarta vez que eu optei por levar ela para fazer a manutenção. Geralmente, a gente pega para fazer em porta, para fazer manutenção em porta de vidro, não precisa de muita coisa. Você vai precisar de ter força no braço, talvez se você for fazer a manutenção sozinho, vai precisar de algumas chaves, porque depende bem da marca do produto, mas geralmente chaves convencionais como esta aqui, que é de bicicleta, antiga, acho que é uma, acho que é calói, isso mesmo. Então temos um gabarito sextavado, bastante interessante, que favorece aqui, depende bem, essa aqui que geralmente eu levo, para fazer manutenções em porta de vidro, porque geralmente um lado é Phillips ou Fenda, e o outro lado é sextavado, da onde que fica as rodinhas, assim dizendo. Então é bastante interessante. Mas eu levo uma galerinha, que depende muito da marca, por isso que eu estou aí falando exatamente a numeração do sextavado aqui. Mas eu levo diversos tamanhos, né? Quem sabe o parafuso não é mais bruto ou menor. Então temos pontos, é vasco. Mas o que que acontece? E você vai precisar de levar também chaves de fenda ou Phillips, como eu já disse. O resto da manutenção é bastante tranquilo. O que que realmente estraga ali, quando a porta está funcionando, e aí acaba estragando. Se vocês quiserem, eu vou até ter que fazer, eu já tenho até programado algum, eu tenho que fazer alguns trabalhos em portas. Se vocês quiserem, eu mostro o vídeo fazendo de novo, com uns detalhes diferentes, que talvez vocês não viam no outro vídeo, que eu posso apresentar para vocês. São portas diferentes, mas são portas de correio, tá? São de vidro. Então temos diversas portas. Porta de três folhas, porta de duas e por aí vai. Também temos portas de alumínio, né? Então temos diversas portas para fazer manutenção. Você vai precisar, tanto quanto chaves aí, chaves estreadas ou de boca ou hexagonais que seja, assim dizendo. E também vai precisar de chave de fenda, Philips, que seja, né? Temos alguns exemplares aqui, por exemplo, essa da Forte G, que eu já apresento um jogo no canal bastante interessante, um jogo enorme, que eu estou utilizando ele. Fica aqui na bancada aqui, mas toda hora eu estou manipulando. Para quem não viu, vou mostrar para vocês, porque não olha o tamanho desse jogo aqui. Está até perguntando se essa ferramenta, se esse jogo é bom ou não, se as ferramentas da Forte G são boas. Estou utilizando, estou utilizando, mas temos que ver alguns pontos. Eu vou fazer um vídeo específico outra hora. Bom, vamos lá. Esse aqui é o joguinho que eu estou levando. Eu só levo ele na conta do recado, vocês acreditam? Bom, aqui vai faltar alguns itens, porque, igual eu já disse, eu estou fazendo diversas manutenções e a gente mescla, né? Então, onde que eu estou fazendo a manutenção maior, ficou algumas coisas lá, porque ele tem algumas coisas bastante interessantes. Esse é um jogo da Tramontina, faça você mesmo, está vendo? Igual o canal recomenda, mas lembrando que temos que ter algumas dicas que favorecem bem e muitas das vezes um profissional faz toda a diferença. Mas tem muita coisa que dá para você mesmo fazer. Então, ele vem com 30 peças e vem com, né? Ele é da Tramontina e é uma linha doméstica. Só que estou fazendo trabalhos profissionais com essa maletinha aqui. Olha aí, galera! O tanto de item que vem. Ah, mas está faltando muita coisa. Não está faltando muita coisa, não. Os alicates eles ficam aqui. É, igual eu já disse, a única coisa que eu não gostei muito desse, mas é uma coisa... Mais ou menos depende de cada um. É que os componentes eles saem, né? Eles saem dependendo. Talvez essa minha aqui que veio diferenciada. Mas está valendo bem. Bom, então aqui você tem... Olha só que interessante para quem não viu o vídeo do Unboxer e das manutenções que eu ando fazendo com esse jogo. Você tem diversas chaves Fender Phillips aqui, que você mexe com porta. Você tem aqui uma chave teste para você mexer com elétrica. Caso a porta da sua casa seja eletrônica, então favorece. Temos diversos portos, né? Ou portão que seja. Aqui temos diversos números de chave de boca, né? Columerações diferentes, bastante interessante, que se encaixam muito bem para você utilizar. Olha, você vê que já vem tudo. Temos martelo e formão. Caso aqui embaixo que isso for amarelo, é um formão. Caso você tem que fazer algum certo encaixe de uma porta de dobradiça, né? Aonde que fica as dobradiças, talvez você tenha que fazer um desnível para encaixar as mesmas. Então, aqui serve bem. Aqui você tem esse arco de serra, né? Então, você mexe aqui com metais. Legal. Ou até mesmo madeira, dependendo. Aqui temos um nível bolha. Que legal, né? E se você... Você pode tirar essa bolha e colocar tanto aqui quanto aqui, né? O vertical, tanto quanto o horizontal, só se não me engano. Muito bonito. Muito legal. Bom, e nessa maleta ela veio também com brindes, né? Eu coloco mais coisa, tipo, temos alguns detalhes aqui para fio, fio estreito, fio para você fazer pontos estratégicos, né? São tipo atarrachinhas com detalhes em plástico. Tem diversos pontos isso aqui. Então, aqui veio com pregos. Ele já veio com pregos, mas eu já estou acrescentando parafusos porque a gente utiliza. São brindes. E veio com mais alguns parafusinhos, né? O que eu estou falando estatisticamente era esse detalhe aqui. Eu não sei se vocês estão vendo. Então, é bastante interessante. Vem com esses detalhes. Tem até aqui um pedacinho de porta. Na realidade, o cliente quis que ele pegou a rodinha antiga da porta de correr e foi levar para ser como amostra para colocar na porta nova que ele vai comprar. Precisou porque trincou os aros que são de plástico trincou. Então, temos diversos pontos. Temos diversos modelos de porta. Bom, então, já que estão falando de chave de fenda e fibra estratégica, por que não mostrar as cotocas? Mas, se estamos falando de, talvez, portas que mexam com fiação elétrica, então, também temos alicates. Alicates para fio e um alicate universal. Olha como é que é vasto. Também temos uma chave aqui, esse alicate, são três alicates. Esse alicate aqui, bomba d'água, né, que tem diversos fins. Temos um canivete aqui, show de bola também, e uma mini chave fenda estratégica. Então, só que aqui está faltando. Aqui temos uma trena de três metros, já está em outro lugar que eu estou fazendo uma manutenção bruta, né, uma construção civil enorme. E, acho que é só isso que está faltando. Ah, está faltando um estilete que eu utilizo para fazer aqui algum corte de isopor, né, na casa de construção civil, e etc. Mas, eu acho que ele deve estar por aqui quando eu faço algum tipo, algum certo tipo de unboxing. então é bastante interessante. Bom, então o que eu estou achando dessa maleta, ela está sendo o principal. Quando eu vou fazer reforma em porta, eu pego ela, vou mexer com madeira, ela vai. Então, está sendo muito útil. Essa aqui é a maleta 30 peças faça você mesmo em tramontina. Bastante interessante. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, eu não sei se vocês estão vendo todos os detalhes, mas provavelmente vocês vão ver vários parafusos aí jogado para um lado, para o outro, eu não sei se vocês estão vendo, mas é bastante interessante. Lembrando que esse é o martelo também, é o martelo unha, é que você consegue pregar quando arrancar os pregos. Ele é estratégico também, ele é um martelo um pouco menor, mas cumpre o seu papel, beleza? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse, larga um joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Joguinho, mão na roda. É, o único defendeiro é esse aqui, que a esfera, talvez, dessa minha maleta, a ferramenta não fica tão bem presa, mas com jeito, olha, olha só, vocês têm duas maneiras de, quando eu monto ele, eu faço dessas duas formas. Eu coloco umas borrachinhas estratégicas para se empreender o mesmo, né? Mas é interessante, ou eu forro toda, coloco tudo como deve ser, não é todas as ferramentas que saem, aqui e aqui, e aí eu já fecho como se fosse um livro. Pronto. Aí ela não sai e todas ficam do mesmo jeito. Pronto. Belezinha? Bom, agora sim. Se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse, larga um joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado aqui, vai fazer toda a diferença. Obrigado. Até a próxima. Fui.